No último dia 27 de março, Francis Engano bateu o Stipe Miocic, capturou o cinturão dos pesados e parecia que começava uma nova era na divisão até 120 quilos. Bom, de certa forma começou uma era de litígio e problemas de comunicação, que culminou com a criação do cinturão interino, conquistado justamente pelo ex-colega de treino de Engano, Cyril Gane. As diferenças entre organização e atleta são tão grandes que eles não conseguem concordar sequer em quantas lutas faltam no contrato do campeão dos pesados. Engano garante que a última luta é contra Cyril Gane, a unificação dos cinturões, e Dana White acredita que ainda há mais uma depois dessa. A situação é apenas mais um passo em uma trajetória sempre muito conturbada da categoria com maior visibilidade nos esportes de combate dentro do UFC. Historicamente, o MMA, ao contrário do boxe, por exemplo, sempre teve muita dificuldade com a categoria até 120 quilos. A principal delas é que o modelo de negócios do UFC, que é mais benéfico para atletas que são iniciantes ou intermediários, ao contrário do boxe, por exemplo, acaba não sendo tão atrativo para quem está na ponta do iceberg. Entre outros problemas, tipos atléticos com grande porte físico e peso entre 93 e 120 quilos acabam tendo muitas outras oportunidades mais lucrativas mesmo no mundo dos esportes. Olha só o exemplo de Brock Lesnar, um dos campeões mais rentáveis da história do UFC, o gigante acabou preferindo fazer a sua volta à WWE. Aí parecia que era a hora e a vez de Caim Velasquez, mas o americano de ascendência mexicana parou primeiro em Júnior dos Santos, depois em Fabrício Verdun e, por último, em si mesmo, sofrendo lesão após lesão. Mesmo os já citados Verdun e Cigano, apesar de chegarem muito bem à conquista do título, acabaram tendo reinados mais curtos do que se poderia imaginar. Até Steve Miotic, recordista de defesa de cinturão na categoria e amplamente considerado o maior peso pesado da história do UFC, anda bastante sumido. E mesmo nos seus tempos de campeão, teve dificuldade para virar a chave no sentido da popularidade. Os mais supersticiosos podem falar em maldição dos pesos pesados. Os mais céticos vão dizer que há um problema estrutural histórico na constituição dessa categoria no UFC. Ainda assim, o caso de Inganou parece um tanto quanto único, pois o nível de desgaste entre as partes é assustador. Em entrevista recente à Sirius XM, o empresário de Inganou, Markel Martin, que é um desafeto declarado de Dana White, deu a sua versão sobre a história. Ele disse O UFC tem um modelo de negócios, uma forma de negociar. É assim que fazem com todo mundo. E eles acreditam que caso se coloque em uma posição diferente conosco, vai comprometer isso daqui pra frente. Essa é a fricção que está rolando. Eles sabem que estamos abertos a chegar a um acordo, que queremos fechar. Mas também sabem o meu número de telefone. E o do Francis? Nós não nos falamos há seis meses. Por que devo ser eu a proativamente entrar em contato e dizer Ei, vamos assinar um acordo? Eles sabem o que queremos. Nós sabemos o que eles querem. Estamos em um impasse e eles querem que nós sejamos os primeiros a tomar uma atitude. Isso já foi falado algumas vezes e já está bastante claro que o principal problema de Dana White e do UFC é com Markel Martin. Mas quem que é esse cara? Martin é um ex-participante de reality show e empresário de atletas. Ele cuida do braço de esporte de combate da CAA, a Creative Artist Agency. E essa é a informação que importa. A CAA é uma das maiores empresas de agenciamento de talentos do planeta, representando nomes como Aaron Rodgers, da NFL, Devin Booker, da NBA, o zagueiro campeão do mundo com a França, Rafael Varane, os astros de Hollywood, Julia Roberts e Brad Pitt, entre tantos outros. E sabe quem é a principal concorrente da CAA? A WNI-IMG. Esse nome soa familiar? É porque essa é a empresa que em 2016 comprou o UFC por 4 bilhões de dólares. As duas empresas têm um histórico de atrito. A CAA, inclusive, foi fundada por agentes que deixaram a WMI no passado e se envolvem em tretas públicas constantemente. A mais recente delas foi em 2021, quando o ator Zac Efron deixou a CAA e foi pra WMI em meio a muita polêmica. E aí, envolvido em um abacaxi que é muito maior do que ele próprio, e uma situação que não parece ter solução, que não envolva ambas as partes fazerem concessão, ou que uma delas se renda diante desse verdadeiro cerco de guerra, Enganu pode virar o pivô de uma situação inédita. Um campeão dos pesos pesados do UFC, o homem mais temido do mundo, deixando a organização voluntariamente, abrindo mão do seu título pra, sei lá, e lutar boxe. Pra ser justo aqui, em 1997, o Range Culture deixou o Ultimate em meio a disputas contratuais e foi lutar no Japão. Mas isso foi muito antes do monopólio do UFC, muito antes também de Dana White e da Zufa darem as caras, e até mesmo do MMA ter se estabelecido como um esporte. Mas me diz aí nos comentários quem você acha que vence essa queda de braço. Dana White, UFC, Francis Enganu, ou as duas partes vão acabar chegando a um acordo no final das contas, antes ou depois da luta dele contra o Cyril Ghani? Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o Sexto Round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda pra caramba a divulgar o conteúdo do Sexto Round pelo YouTube. Eu vou deixar aqui em cima um link pra minha última resenha, em que eu falei sobre a possibilidade de Patty Pimblett enfrentar Donald Cerrone a seguir, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Tchau, 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 tchau!